No vídeo de hoje eu vou te apresentar a melhor ferramenta de IA gratuita para você baixar a imagem de forma ilimitada e no automático. Nós vamos baixar aqui 650 imagens, tudo de forma automática. Eu vou te mostrar esse processo de automação. Vou te apresentar uma ferramenta que você vai utilizar para estar utilizando esta IA e baixando as imagens para o seu roteiro totalmente no automático. Vou te apresentar também uma ferramenta gratuita que com apenas um clique nós vamos gerar 4 pastas. As imagens desta pasta aqui, dessas 600 imagens serão distribuídas nessas 4 pastas aqui. E nós teremos então 4 vídeos com imagem totalmente diferente. As imagens não vão se repetir. Serão imagens diferentes para cada vídeo. Desta forma nós não repetiremos as imagens nos nossos vídeos e não correremos o risco de cair em conteúdo reutilizado do YouTube. E as ferramentas pessoal são gratuitas. A melhor ferramenta que vai separar as imagens em pasta eu vou demonstrar no final do vídeo. Então assista esse vídeo até o final para você não perder a melhor parte e saber como otimizar o seu canal para postar em vários idiomas diferentes. Então já se inscreva no canal. Meu nome é Jesus Marmoreira e você está no canal Design Tube. Então bora para a aula. Então eu estou aqui com o roteiro para fazer o nosso vídeo e eu preciso das imagens para esse roteiro. Então o que eu vou fazer pessoal? Nós vamos salvar. Nós não vamos copiar. Nós não vamos copiar o roteiro. Nós vamos aqui em arquivo. Vamos salvar ele em nosso computador. Salvo no HD aí. É uma pasta fácil de encontrar. Então eu vou colocar aqui em documentos, roteiros e vou salvar ele aqui. Agora eu vou vir aqui no chat EPT e vou dizer para ele aqui. Vamos colocar aqui 50 prompts ou 30. Eu vou colocar 30, porque a última vez eu coloquei 50. E foi muito. Vou colocar 40. Vamos colocar 40. 40 prompts. Não precisa mais do que isso não. Está bom pessoal? Para a criação. Então eu disse para ele, crie 40 prompts para a criação de imagens que ilustrem o roteiro que vou enviar. Eu vou colocar aqui. Faça na ordem sequencial. Não faça as imagens, apenas o roteiro. Aí eu vou vir aqui em anexar ficheiro. Vou carregar do computador. Vou abrir documentos. E aí vou abrir aqui roteiros. Vou abrir o roteiro que eu salvei. Nós vamos usar as ferramentas, os batizinhos para numerar. Pronto. Ele vai criar aqui os 30 prompts. Já criou aqui. E aí fica fácil. Você na hora de colocar as imagens, você vai saber qual que é a ordem dessas imagens. Então aqui ele criou 40. Ah professor, vai ser só 40? Não. Vai ser 40 vezes 4. Isso aqui vai dar aproximadamente 160 imagens. Porque nós vamos fazer de 4 em 4. Então vai dar 160. Ah professor, eu queria que fosse 200 imagens. Se você quiser 200 imagens, você pode vir aqui. Aí você edita seu prompt e coloca 50 aqui. Aí você terá as 200 imagens. Aí agora ele fez em português. Agora ele não fez em inglês. E é bom em português porque você pode ler e ver o que está escrito. Aí depois você manda traduzir. Pronto. Fez os 50. Aí aqui você pode vir aqui e traduza para o inglês. Pronto. Está aqui os 50 prompts em inglês. Você pode copiar eles aqui ou deixar no GPT mesmo. Onde você achar mais fácil. Eu vou copiar aqui para o Word. Vou colar aqui esse prompt. Pronto. Já está aqui os meus 50 prompts. Eu vou salvar para não correr o risco de perder eles. E a gente já salve. Tá? Para baixar as imagens de forma automática e você ir fazer outra atividade enquanto você baixa as imagens, você pode instalar essa extensão aqui. Tá? Vou deixar ela lá no grupo do Telegram. Eu não vou deixar aqui no YouTube. É no grupo do Telegram. Só quem estiver no grupo vai ter acesso. Tá bom? Então, o link do grupo do Telegram eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Pessoal, está no primeiro comentário ou na última linha da descrição. Aí você vai clicar com o botão direito. Depois que você baixar, vai extrair para... Aí vai criar essa pastinha aqui. Está vendo? Extensão. Está vendo aqui? Está a extensão AutoPicture. Essa extensão aqui, esse arquivo que está aqui, é ele que você vai carregar lá para o Chrome. Tá bom? Ó, essa pasta, pessoal, você não pode apagar ela daqui ou mudar de lugar, tá? Então, preste atenção, porque depois você vai dizer não consegui, não deu conta, não funcionou. Uma vez que você colocou essa pasta num local onde você coloca, você não pode apagar ela. Deixa ela quietinha onde ela estiver. Então, eu vou pegar essa pasta aqui que está escrito extensão AutoPicture 1 versão. Vou copiar essa pasta, vou copiar ela e eu vou colocar aqui em documentos. Você coloca onde você quiser, vou colocar em documentos, tá? Vou colar ela aqui. Pronto, está aqui extensão AutoPicture 1 versão.3. Lembre-se, você apagar ela daqui, ó, não vai funcionar lá no site, ela tem que ficar aqui, tá? Eu vou colocar até ícones grandes. Depois disso, eu venho aqui, abro o navegador. E aí, eu vou abrir o site do PicLuma, tá? Aqui o link, aqui, ó, PicLuma. Eu vou deixar o link do site do PicLuma também lá no grupo. Eu não estou mais colocando links aqui no meu canal para não atrapalhar a entrega do conteúdo. Vai tudo para o grupo do Telegram, tá? Então, aqui eu vou abrir. Eu estou no Google Chrome, eu estou com o PicLuma aberto. No Chrome, a gente vem aqui nesses três pontinhos, tá? Entra aqui, ó, nesses três pontos. E aí, você vai vir aqui em extensões para que o PicLuma funcione, ó, extensões, gerenciar extensões, ó. E agora, você vai habilitar modo desenvolvedor. Tem que estar habilitado, ó. Lembrando, não esqueça, pessoal, ó, modo desenvolvedor. Se não habilitar, você não consegue instalar as extensões. Aí, você vem aqui, ó. Carregar sem compactação, ó. Carregar sem compactação. Aí, você vai lá na pasta Documentos, ou na pasta que você colocou. Aí, você vai localizar aqui, ó. Extensão Auto PicLuma. Selecione a pasta. Clique em selecionar pasta. Pronto, ó. Extensão carregada. Então, ela vai aparecer, ó. Auto PicLuma. Habilita ela aqui, ó. Tem que estar azulzinha, habilitada, tá? Depois, se você habilitou ela, você vem aqui em cima, nesse ícone, clica. E aqui, ó. Tá aqui, Auto PicLuma Extensão. Você fixa ela, para ela ficar bem aqui, ó. Tá vendo que ela tá aqui? Então, agora, a sua extensão, que baixa as imagens automaticamente, já estão instaladas aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vem aqui para o PicLuma, que você vai abrir. Vai fazer login com a sua conta do Google, ou você pode criar uma nova conta, tá? Você vem aqui, ó. Conta do Google. Se você não tiver, você cria uma conta, tá? Vou logar com a conta do Google. Vou escolher essa conta aqui, que é a conta de testes, né? Que eu criei só para isso. Vou continuar, ok? E ele vai aqui já entrar. Então, já estou agora conectado aqui. Olha só que top ali, tá? Agora, nós vamos baixar as imagens, né? Então, para baixar as imagens aqui no PicLuma, você tem que vir aqui em Create, ó. Creates, tá? Create. Aqui, você vai escolher o formato. Vou deixar 16 por 9. PicLuma Realistic, V2. E a proporção 16 por 9. Agora, você vai abrir aqui, ó. A extensão, tá? E aqui está, ó. Digite seu prompt. Aí, você vai lá no Word. Vai pegar o prompt do GPT. Lembrando, ó. Pessoal, o prompt tem que estar, ó. Todo numerado. Tá vendo? Tá? 1, 2, 3. Se não tiver numerado, você não conseguirá baixar as imagens corretamente, tá? Então, vem aqui, ó. Copia com toda a numeração, com todos esses números aí, ó. Só o prompt, né? Sem copiar nada além dele, ó. Copiar. Aí, você volta aqui para o navegador e você vai colar aqui, ó. Colou. Aí, você clica aqui, ó. Inicial. Deu esse erro aqui, pessoal? Provavelmente, é por causa dos pontos que tem depois dos números. Então, nós vamos reiniciar a página. Quando der esse erro, você reinicia a página. Sempre que der esse erro, tá? E verifica o prompt, tá? Então, eu vou lá no prompt. Vou pedir para o chat GPT remover aqueles números e vamos colocar os números entre parênteses. E daí, é só reiniciar a página do piquilume que vai dar tudo certo, tá? Eu poderia ter editado e cortado essa parte aqui para não mostrar o erro, mas eu deixei porque eu sei que esse erro vai acontecer com muita gente. Então, já vamos resolver ele aqui agora. Combinado? Aqui no chat GPT, eu vou pedir para ele numerar entre parênteses e tirar esses números aqui, ó. Que esses números aqui dão erro na hora de criar as imagens, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Então, eu coloco, ó, numéreos, prompt entre parênteses e removo os pontos, tá? Esses pontos aqui vão atrapalhar. Ó, pessoal, tem que estar desse jeito, ó. Entre parênteses, tá bom? Numerado, tá? De 1 a 50. Se você criar 50 imagens, tem que ser de 1 a 100. A 50, se for 100, tem que ser de 1 a 100, tá legal? Aí aqui, pessoal, antes de você colar o prompt aqui, ó, você atualiza a página do piquilume, tá? Você clica aqui em atualizar. Se você não atualizar, ela vai dar erro. Então, clique em atualizar. Aí eu vou copiar. Aqui, ó. Vou vir até aqui. Botão direito, copiar. Aí você pode salvar aqui no Word, né? Onde você achar melhor aí. Eu vou salvar no Word. Aí eu colo meus prompt aqui no Word, ó. Tá vendo? Tá colado aqui. Só pra garantir, pra ficar salvo, né? Mas você pode vir aqui no piquilume agora, ó. Você vem aqui, ó. Create. Certo? E aqui você vai habilitar a ferramenta aqui, ó. Aí tem um prompt aqui. Você pode limpar ele, ó. Aí você cola. E aqui agora você clica aqui em iniciar. Antes de iniciar, você tem que escolher o tamanho, tá? Pra não fazer quadrado, ó. Põe 16 por 9. Vou colocar 4 imagens. Por que eu vou colocar 4? Como eu vou fazer 4 vídeos, né? Pra 4 idiomas, pra português, espanhol, inglês e mais outro português. Seria interessante eu criar as mesmas imagens, né? Só que uma para cada vídeo. Que aí eu não teria conteúdo repetitivo, né? Porque são imagens diferentes. Então, põe, vai criar 4 imagens. Uma pra cada vídeo, ó. Tá vendo? Então, se você quiser criar só uma, você cria só uma. Ou duas, é com você. Eu vou criar 4, porque aí vai otimizar meu tempo, tá? Eu coloco aqui, ó. E agora, eu vou aqui. Vou deixar marcada essa opção Auto Pic Lumen. Porque essa opção aqui, ela vai abrir automaticamente. Pra já baixar as minhas imagens. Já vai salvar no meu computador, tá? Então, eu vou aqui iniciar, ó. Tá vendo? Ele já tá automaticamente baixando as imagens aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. E ele vai baixando. E ele já vai salvando essas imagens de forma automática. Olha só que top, ó. Você vai perceber aqui, ó. Que ele já tá salvando. Você não precisa ficar aqui esperando as imagens baixarem. Pra salvar, não. Elas já estão sendo salvas lá em Download. Se você abrir a pasta Download, olha só. As imagens já estão aqui, ó. Ó. Olha o tanto de imagens que ele já baixou. Já salvou aqui, ó. Tudo de forma automática. Sem a sua interferência. Sem você precisar ficar aí esperando as imagens baixarem. Elas vão baixando aqui pra você, ó. Tá? Tranquilo? Olha lá. Criou. Ele já criou essa e ele vai continuar criando mais. Até ele baixar todas as imagens. Quando ele terminar todas as imagens, ó. Tá vendo? Já começou automaticamente, ó. Girou as quatro aqui. Já tá gerando mais quatro lá em cima. Tá? E ele vai repetir esse processo aí até ele baixar tudo. E já vai baixar e já vai salvar automaticamente aqui pra sua pasta. Tá vendo? As imagens que ele acabou de criar já estão aqui no meu computador, na pasta de downloads. Elas ficam sempre salvas em downloads. E depois você copia, recorta pra outro local. Tá vendo? Já salvou, ó. A das nuvens aqui. Olha só que top, né? Eu nem tô lá no Piclomer. Eu saí de lá, tô no meu computador. As imagens estão aparecendo aqui automaticamente. Bom, e aí agora, pra aproveitar, pra otimizar o meu tempo, eu não preciso ficar aqui esperando ele baixar as imagens. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar o áudio. Olha lá. Enquanto ele está coisando lá, eu vou criar o meu áudio, galera. Olha só. Eu vou mostrar pra vocês como você pode otimizar seu tempo aqui agora. Então, eu vou pegar meu roteiro. Vou dar um CTRL T. Vou copiar o roteiro. Copiei. Agora, eu vou abrir aqui o gerador de SRT. Vou aqui. Gerador de SRT, ó. Conversor. SRT. Vou colar o áudio. Vou converter. Vou fazer o download. Ah, professor, não tenho esse conversor SRT. Pessoal, esse conversor, ele vai estar disponível lá no grupo do Telegram. Professor, cadê o grupo do Telegram? Está na última linha da descrição e no primeiro comentário fixado. Top. Beleza. Então, agora eu só vou vir aqui, ó. Vou abrir o conversor SRT. A legenda que ele... Vou aqui, ó. Fazer o download do SRT. Fez o download. Ele vai aparecer aqui, ó. Eu abro. Aqui eu abro o meu capcut aqui, ó. Crio um novo projeto. Pronto. Vou colocar o capcut aqui de lado. Só pra eu poder arrastar o SRT que está aqui, ó. Vou arrastar o SRT. Vou colar aqui dentro. Pronto. Já está lá. Agora, ó. E o Piccolo está lá baixando as imagens pra mim, ó. Deixa ele lá baixando. E aqui eu estou aqui com o Tito, ó. Vou vir aqui e converter texto, certo? Vou escolher o narrador. Vou gerar aqui, ó. Olha só. Estou aqui trabalhando, gerando o meu áudio. E ele está lá baixando as imagens. Deixa eu dar uma olhada lá, ver quantas imagens já baixou lá, ó. Olha só a pancada de imagens, né? Que já baixou aqui. Olha o tanto, ó. Beleza? Tudo automaticamente. E aí, pessoal. Se ele terminar de baixar as suas imagens e você perceber que ele continua baixando imagens infinitamente sem parar. Você abre ele aqui, ó. E manda ele parar aqui, ó. Tá? Pronto. Manda ele parar. Ele vai parar de gerar. Não vai gerar mais. Tá bom? Então, você encerra aqui o aplicativo e manda ele parar a geração. Aqui você pode desabilitar ele aqui, ó. Que ele está aqui em AutoPicto V3. E aí você desabilita. E pronto. Ele vai parar de gerar as imagens aí. E vamos ver aqui na pasta Download. Então, aqui eu vou só selecionar essas imagens. Vou recortar elas daqui, né? Eu vou dar um Ctrl X para recortar. E vou levar para a minha pasta de imagens aqui. Agora, pessoal, vou te ensinar para você um truco de mestre. Ó, nós baixamos 648 imagens utilizando a ferramenta automática. Agora, o que nós vamos fazer, ó? Eu vou pegar essas ferramentas. Essas ferramentas foi eu mesmo que criei, tá? Eu criei essas três ferramentas aqui. A primeira delas é renomear imagem com números. Ela vai numerar a imagem. E essa outra aqui é separar imagem. O que é que essa ferramenta faz? Ela vai separar as imagens repetidas. Ou seja, lá no PicLoman, quando nós criamos, eu criei com quatro imagens. Não foi? Quatro. Nós criamos assim, ó. Eu pedi para ele criar quatro. Então, ele criou quatro imagens de cada. Ou seja, nós teremos imagens repetidas. Essa ferramenta, ele vai separar essas imagens que são repetidas em pastas separadas. De modo que você não vai ter nenhuma imagem repetida nas suas pastas. Isso é demais, pessoal. Preste atenção, então, no que nós vamos fazer. Vou minimizar aqui, tá? Aqui a pastinha com as imagens aqui, ó. Ó. E vou copiar o bate. Qual bate que eu vou copiar? Esse bate aqui, ó. Separar a imagem. Tá? Copia ele, ó. Aí se cola ele nessa pasta, ó. E agora dá um comando, ó. Só clicar duas vezes, ó. Ó. Percebe? Olha o que ele fez, ó. Separou as nossas imagens em quatro pastas. Então, agora eu tenho aqui a imagem para fazer quatro vídeos. Tá legal? E agora eu posso só dar um enter aqui para ele parar, ó. Então, ele pegou aquelas 600 imagens, distribuiu elas nessas quatro pastas, de forma que essas imagens não estejam repetidas. Então, você não vai ter imagem repetida. Se eu abrir aqui, ó. As imagens são umas, né? Ó. E todas estarão ilustrando o roteiro, ó. Na ordem correta. Porque a gente tinha quatro imagens de cada. Tá? Então, ele vai fazer certinho. Pasta dois serão outras imagens, ó. Tá vendo? Ó. Se eu vier para a pasta três. Ó. Tá vendo? Você não terá as imagens repetidas nas pastas, aí, ó. E a pasta quatro. Dessa forma, você não correrá o risco de cair em conteúdo repetitivo. Aí, a próxima ferramenta que nós vamos usar, que eu criei para vocês, é a de renomear arquivo, né? Para a gente facilitar na hora de criar, para a gente poder usar o nosso modelo. Então, essa aqui, ó. Eu criei essa ferramenta chamada renomear com números, tá? Renomear com números, ó. Aí, você vai selecionar e vai copiar ela. Vai colar dentro das pastinhas aqui, ó. Cola aqui nessa. Executa. Ó. Ele numerou e manteve a ordem. O bom é que essa ferramenta, eu desenvolvi ela de forma que ele renomeia sem mudar a ordem das imagens. Então, ela vai manter na ordem, na narração do roteiro. De um a 162. Eu vou para a pasta 2, ó. Mesma coisa, ó. E vê que a mesma imagem que está lá, ó. Ó. Memoriza a imagem para você ver. Ele não vai mudar a ordem delas, tá? Você vê aqui, ó. Colar, ó. Executar, ó. Vou dar um enter. Tá vendo? Ele manteve a ordem. Tá vendo? Numerou e manteve a mesma ordem. É isso o que eu queria. Porque eu não quero renomear e mudar a ordem das minhas imagens. Eu quero manter a ordem, tá? Quero que elas venham na mesma ordem que foram criadas. Olha só que top, ó. Cola aqui, ó. Pronto, tá aí, ó. Uma pasta para cada vídeo, ó. Então, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, pessoal. Tá bom? Top, pessoal. Agora é só você montar o seu vídeo e fazer usar aquele esqueminha que eu ensinei para vocês lá. De utilizar o modelo, o template, né? Como fazer 5 vídeos em um só. Beleza? Então, pessoal. Se você quer ver mais vídeos de automação e produção de conteúdo para canais no YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. O botão inscrever está bem aqui na tela desse vídeo. É só clicar, se inscrever, ativar o sininho e marcar a opção todas. E, olha, é muito importante você deixar o seu like e o feedback. Vou deixar essas ferramentas gratuitas lá no nosso grupo do Telegram. Somente para quem se inscrever aqui no nosso canal, ó. Para ter acesso a essas ferramentas gratuitas, você precisa ser inscrito aqui no canal, deixar o seu comentário, o seu feedback e deixar também o seu like. É a única coisa que eu vou pedir em troca das ferramentas. a sua inscrição, o seu like e o seu comentário e você entra lá para o grupo do Telegram. O link do Telegram vai ficar no primeiro comentário fixado. Bora, então, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.